A semana começou em alta no mercado de café, mas havia terminado em baixa. Essa oscilação já vem acontecendo há um certo tempo por causa do clima. A falta de chuva acaba refletindo na produção de 23. Mas se olhar no mercado atual, é um mercado que tem uma demanda muito curta. O produtor está retendo o pouco café que ele colheu nessa safra 22, na expectativa de preços melhores. Então toda essa oscilação, que já vem há bastante tempo no mercado de café, ela acaba sendo, para o produtor, até um pouco benéfica. Porque quando o preço cai, ele simplesmente fica quieto, não oferta café no mercado. E quando o preço sobe, ele conscientemente mede os lotes e disponibiliza para o mercado. Então é essa dinâmica que nós vamos enfrentar nos próximos meses. O pico da entre-safa brasileira vai de novembro a abril do ano que vem. Nesse tempo, muitas emoções serão vividas. A dica para evitar frustrações é se planejar. O produtor tem que ter o custo de produção bem atualizado, e a gente sabe que cresceu muito nos últimos anos, né? E olhar também para o 23, não esquecer dele, porque nós tivemos chuvas, tem mais chuva semana que vem, tem uma bela de uma florada sendo aberta por esses dias. Então ele tem que olhar também para o 23, não pode esquecer. Porque lá se a safra for melhor, ele tem que aproveitar esses preços através do mercado futuro. O mercado já está de olho na safra 2023-2024, torcendo para que as chuvas caiam novamente nas principais regiões produtoras. Há previsão para o mês de novembro. O déficit hídrico continua, mas chuva é sempre bem-vinda. Quanto mais sobe, é melhor para o produtor, né? Embora a gente consiga entender que não seja sustentável, preços muito altos, né? Durante muito tempo, mas é o que nós temos visto, e provavelmente o mercado vai continuar firme até o início da próxima safra, né? O clima é um fator determinante, todo o mercado inteiro fica de olho no clima, não só no Brasil, mas em todos os países produtores. E a expectativa é sempre boa.